Música Eu sou essa Deus, que eu te faço pra mim Pois sou minha casa, que eu conheço a Deus pra mim Eu sou o Moé, que eu te amar Eu sou o Moé, que eu te amar Vou ver a vida e a vida de mim E a vida tem mais a certeza Eu amo da tua, que eu te amo Eu sou o Moé, que eu te amo, chequei Eu sou o Moé, que eu te amo Eu sou o Moé, que eu te amo Eu sou o Moé, que eu te amo Ainda me viu Eu sou o Moé, que eu te amo Eu sou o Moé, que eu te amo Eu sou o Moé, que eu te amo Eu sou polêmica de amar E sabe que a sua garotinha